Bom dia a todos! Hoje eu estou aqui no Grand Floridian, dá pra vocês verem o lobby aqui atrás de mim. A gente vai tomar um café da manhã aqui no Grand Floridian, fazer um brunch, vamos dar uma passeada. Ver se tem algumas decorações de Halloween já no resort, hoje é dia 1 de outubro e a gente vai mostrar aqui pra vocês. Depois a gente vai dar um passo, vai dar uma andada lá até o Polynesian também, pra ver se tem decorações e mostrar tudo pra vocês. Se vocês não foram inscritos no nosso canal ainda, se inscrevam pra ver mais coisas da Disney e de Orlando. Valeu! Aqui a entrada maravilhosa do Grand Floridian. A gente tem outros vídeos aqui no nosso canal, que a gente mostra em mais detalhes tudo que tem aqui. Aqui o chão do Grand Floridian é incrível, o G e o F. E aí tem o Pluto, todo mundo tem aqui, tem a Minnie. Eu já mostrei esses detalhes pra vocês lá, o Pateta. Eu já mostrei esses detalhes no outro vídeo, então eu vou acabar não mostrando muito hoje. A gente vai ver se tem coisas de Halloween, a gente vai comer e eu vou mostrar o que eu achar de diferente aqui pra vocês que ainda não mostrei. Tá bom? Vamos lá com a gente! Bom, aqui bem na frente do elevador tem essas coisas da Hunted Mansion, a primeira menção de Halloween que eu vejo aqui. Dá pra vocês verem que é da Hunted Mansion. Então a primeira coisinha que te vê de Halloween aqui é isso. E aí tem mais esse aqui, que é mais... Mais Hunted Mansion ainda, né? Tipo, bem fúnebre aqui o negócio. Aí aqui tem essas pumpkins, essas abóboras aqui. E aí eu vi esse Mickey meio que escondido aqui, né? Essa flor tem formato de Mickey, não sei se vocês conseguem ver. Mas eu juro pra vocês que tá. Mas por enquanto só isso de Halloween. Tá bem aqui no lobby, no meio do lobby principal do Grand Floridian. Dá uma visão geral pra vocês do lobby. E eu tava ali. Olha, gente, aqui a entrada do Grand Floridian Café, que é onde a gente vai comer hoje. Olha que legal que é aqui dentro, que super bonito. Muito legal, né? Depois a gente vai mostrar a comida pra vocês. É muito bom aqui. A gente já veio uma vez, eu mostrei aqui no canal. Mas é super legal. E agora eu vou mostrar o menu pra vocês aqui. Isso tá dando um pouco de reflexo aqui, gente. Mas tem Breakfast and Lunch das 7h30 às 2h. Depois de jantar das 5h às 9h. E o menu, não sei se vocês vão dar pra vocês verem. As entradas, ó. Aqui tem entradas e saladas entre 12 e 13 dólares, 15. E aí aqui tem as comidas principais. 21, 16, 18 sanduíches. 26, umas coisas maiores. Mas tem de tudo. Tem bebidas, tem vinhos. Tem bastante coisa aqui. É bem legal. Depois a gente mostra tudo pra vocês. Lucão, o que você tá comendo? Batata frita. Batata frita com waffle. E a Vivi? A Vivi também tá comendo batata frita com waffle. E a gente tá esperando a comida de todo mundo pra mostrar pra vocês, né? É isso? É isso. Então tá bom. E a gente pegou o prato de crianças com batata frita. Que vocês gostam. Prato de make ball, make ball, make ball. O Lucas viu que o prato dele tá cheio de Mickey's, né? Foi o Lucas que viu. E ball. Aqui, ó. E balls. Ai, o Mickey e balls. Muito bom, Luquinhas. Gente, olha o tamanho desse sanduíche Rubem que o nosso amigo pediu. Eu achei que só ia vir metade. Meu, vem muita comida. Vem muita comida. Aqui é o almoço. E esse é o quiche, só pra vocês saberem. Vem com dois pedaços de melancia. Razoável, o quiche. A batatinha do Lucas. Juju pediu o quiche também. Aí falta chegar o meu e da Aline. Chegou aqui o meu. Se chama Grand Breakfast. Esse aqui acho que era 15 ou 16 dólares. Só pra vocês saberem. Dois ovos. Potato, a batata. Salsicha e bacon. E a Aline pediu o hamburgão vegetariano. Esse é o Impossible Burger aqui. Que vem o hambúrguer vegetariano, cebolinha e mais batata frita. Então tá com a cara boa aqui o prato de todo mundo. Vamos ver se tá bom. Depois a gente conta pra vocês. E gente, olha aqui o tamanho do restaurante. A gente acabou sentando aqui no fundo hoje. Esse restaurante é muito, muito, muito lindo. E a gente sentou aqui no fundo hoje. E acabamos comendo aqui. É super legal. Depois eu vou mostrar aqui mais partes do resort pra vocês. Tem coisa de Halloween. Mas é muito legal mesmo comer aqui. Aqui é o Bar Enchanted Rose. Que a gente gosta pra caramba. A rosa aqui da Bela e a Fera. Esse bar é inteirinho pensado na Biblioteca da Bela e a Fera. Então vão ter várias coisas do filme aqui. Olha esse quadro. E a gente vem um dia. Aqui ele só abre três e meia. Agora é uma da tarde. E dá pra mostrar bem mais detalhes. Aqui, não sei se vai dar pra vocês verem. Tem o relógio. Sabe do filme? E também tem o candelabro. Olha lá. E aí aqui tem outro quadro. Tem o candelabro. Isso aqui fica lotado. Todos os dias que a gente veio aqui, esse bar tava lotado. Todos, 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 todos. Muito legal. Aqui é o nome do bar Enchanted Rose. Aqui é a parte do bar mesmo, né? Que ali você pode ficar sentado, mas aqui você fica no bar. Ao fundo. Não sei se dá pra vocês verem. Tem o Polynesian. A gente quer andar até lá hoje, porque tem mais coisas de Halloween. Mas pela janela dá pra você ver o Polynesian. É muito legal aqui. Muito legal mesmo. E aqui, a visão de cima do lobby do Grand Floridian, que é maravilhoso. Não vi muitas coisas de Halloween. Então, aqui as coisas que a gente conseguiu ver. Mas vamos dar um pulo no Polynesian pra ver se tem alguma outra coisa. E vamos lá fora. A gente vai dar um pouco lá fora também pra ver se tem mais. Acabamos de sair aqui, da onde a gente comeu no Grand Floridian. Essa parte aqui, ó. Com a piscina. Acabou de ter o furacão. Acho que já limparam tudo. Não tô vendo nada de errado aqui. Piscina até que meio vazia. Ali na frente. E aqui toda a continuação do Grand Floridian. Toda, 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 toda. O Grand Floridian é incrível. E acho que a gente vai andar até o Polynesian hoje. Olha, gente. É a primeira vez que a gente vê aqui na capela. A carruagem. Eu já falo. Todas as vezes que a gente vê no Grand Floridian, eu falo. Se tiver um casamento no Grand Floridian, a pessoa chega de carruagem e cavalos aqui pra casar. Todas as vezes eu falo isso. É a primeira vez que a gente vê. Eu vou tentar mostrar de mais de perto pra vocês. Olha, gente. Que da hora. Muito da hora. Muito da hora. Olha os cavalos e a carruagem. Estão conversando aqui com as pessoas. Olha que legal. Nossa, primeira vez que a gente vê a carruagem. Olha aqui. Acho que eles estão esperando os noivos. Não sei se já rolou o casamento. Porque aqui tá cheio de pétalas de flores. Aqui, ó. Tá vendo as pétalas? E ali é onde as pessoas casam, né? A capela é ali no fundo. Então eu acho que eles estão esperando o casamento acabar. Muito da hora, né? Da hora. Agora chegou a limusine. Meu, muito da hora essa carruagem. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Eles estão esperando mesmo. A gente perguntou. Muito legal. Olha, gente. Que legal. Tem as coisas. Tem os personagens do filme da Cinderela. Aqui em cima do carrinho. Essa carruagem é demais. Eu perguntei se tinha rido em Mickey. E eles falaram que não sabem. Os Mickey escondidos. Então eu acho que não tem. Eles falaram. Olha, se tem, nem a gente sabe. E eles estão esperando a noiva chegar. E olha lá. Aí pegou a noiva e o noivo. Aí eles saem lá da capela. E vêm de carruagem até a entrada do hotel. Diferente, né? Olha lá eles continuando. Olha lá o noivo e a noiva. Bom, gente. Agora chegamos no lindo Polynesian. Viemos aqui do Gran Floridia para o Polynesia. Vou procurar as coisas de Halloween para vocês. Se é que tem alguma coisa. Já demos sorte de ver um casamento. Lá no Gran Floridia. Vamos ver o que a gente consegue ver aqui no Polynesia. Mostrar tudo para vocês. Valeu. A piscina está bem lotada. Ah, o barquinho que vai para o Magic Kingdom. Ele pega as pessoas aqui no Polynesia. E você vai de barquinho para o Magic Kingdom. Se você não quiser de monorail, né? Porque o monorail também é super rápido daqui para o Magic Kingdom. Olha. Então o barquinho. E aqui no fundo. Opa, passei. O Magic Kingdom. E a gente já viu a queima de fogos aqui de noite. Dessa prainha que tem aqui embaixo no Polynesia. É incrível ver a queima de fogos aqui, pessoal. Depois eu boto o link para vocês verem. Bom, viemos aqui no saguão principal do Polynesia. Tem esse Mickey escondido bem aqui na pedra. Aí aqui o clássico aqui da estatuazinha com as florzinhas. O teto que eu adoro. Mas o que eu queria mostrar para vocês eram coisas de Halloween. Eu não vi nada de Halloween aqui na loja. Luquinhas parou ali para ver desenho com as outras crianças. Mas o que eu queria mostrar para vocês que era de Halloween. Até o momento eu não encontrei nada. Nada, 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 nada. Vamos ver se eu encontro alguma coisa para mostrar para vocês. E o lobby lotado. Um monte de gente chegando para vir aqui para ficar no Polynesia. Bom, aqui tem alguns produtinhos de Halloween. Umas blusas de crianças. Do Mickey. Mickey Halloween. Essa bolsa total de Halloween, né? Aí tem mais uma camiseta do Mickey. Mas essas são iguais as que tem o Magic Kingdom, né? Não tem nada de muito novidade. É só para você comprar sem pegar fila. Para botar na porta de casa. Aqui é uma xícara, né? Esse outro é uma porta. Esse aqui a gente comprou. Para você colocar quantos dias que faltam para o Halloween. Mas é isso. E aqui tem mais algumas coisas. Uma jaqueta. Uma almofada. Ah, a orelhinha. Essa orelhinha é nova. Uma blusa bem laranja e preta. Mas foi isso que a gente encontrou aqui. E aqui as coisas do Polynesia, né? Que eu já acho mais legal. Se você está ficando no Polynesia, né? Acho que vale mais a pena. Ah, um cobertor. Mas é isso. Não tem muita coisa de Halloween não, gente. Tudo que tem aqui tem em outros lugares. E aí mais coisas de Polynesia. Bom, gente. Vamos sair aqui do Polynesia. Não tem nada de Halloween aqui. Nada, 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 nada. Vou mostrar mais uma vez para vocês o lobby. Mas a gente vai pegar o monorail para voltar lá para o Grand Floridian agora. O lobby que eu tanto gosto. Eu acho incrível esse lugar. Mas realmente, zero Halloween tirando as coisinhas da loja. Bom, gente. Hora de dar tchau aqui do Grand Floridian. Voltamos para cá. O dia foi incrível. Conseguimos almoçar lá no café que estava muito bom o brunch. Aí depois fomos no Polynesia. Procuramos coisas de Halloween. Não tinha muita coisa de Halloween. Mas foi um passeio sempre muito legal. Já estamos aqui faz umas quatro horas já passeando. Ah, e vimos o casamento pela primeira vez na vida. A gente viu um casamento aqui no Grand Floridian. A gente sabia que as pessoas chegavam de carruagem. Mas a gente mesmo nunca tinha visto. Então foi muito legal ter visto um casamento lá. Ter filmado para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, gente. Que vocês tenham uma excelente semana. Se vocês não forem inscritos ainda no nosso canal. Inscrevam-se para não perder nenhum passeio aqui da Disney e de Orlando. Valeu, boa semana, gente. Tchau, tchau.